Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, acabei de entrar aqui no YouTuber e vi que foi lançado um trailer do novo Lords of the Fallen, um jogo que a galera está aguardando bastante, que é um daqueles jogos que é Dark Souls, mas não é Dark Souls. Porém, o primeiro Lords of the Fallen era bem legalzinho, né? Inclusive, no início ali, quando eu ainda não tinha jogado Dark Souls, porque eu achava a jogabilidade muito estranha, eu jogava Lords of the Fallen e gostava bastante. Vamos ver se esse reboot aí ficou maneiro. Se inscreve no canal, peço que você se inscreva aqui, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue crescendo, trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve lá no canal RB Computer, se você quer conteúdo de pescismo. E também no canal Vida de Casado, que era o nosso canal Lives do Baltar, que vai ser o meu canal de vlogs a partir de agora. Peço que você se inscreva lá para me dar essa força. Inclusive, a gente tem Instagram também, basta você procurar. Eu vou botar na descrição aí, se você quiser acompanhar os meus vlogs, beleza? Loja rbhistória.net. Aproveita para comprar, enquanto o Lulinha não está taxando tudo diretamente do site do Aliexpress. Sem mais delongas, vamos lá conferir o Lords of the Fallen. Bom, vamos ver se é um Dark Souls que agrada, né? Porque é difícil agradar a galera Souls com jogos que não são Dark Souls. Vamos lá. Ó, tem história, hein, galera? As estrelas que a gente viu até agora parecem bem maneiros, né? Esse aqui tem gameplay, pelo que está descrito no título, né? Vamos lá. Ó o Raiden. Será que esse aqui é o Dark Souls que a gente finalmente espera? Será que o baixo de frente com o Elden Ring? Será que a gameplay vai ser melhor, o gráfico vai ser melhor, cara? Ih, o bonecão genericão. Quem jogou o primeiro, coloca aí nos comentários, porque... Eu gostava do primeiro, não cheguei a zerar, não, mas fui bem longe. Ó o gameplay, ó. Mano, parece ser maneiro. Os caras botam rapidinho assim pra todo mundo ver, né? Caralho, ó o gráfico, cara. Cara, os caras botam essa música pra foder a monetização dos outros mesmo. Não é pra fazer reação. Não é pra fazer reação. Ó, e tem história, hein? Cara, olha... Olha, o Lords of the Fallen era muito meio feitinho, cara. É, eu acho que se uma empresa grande pegasse, decidisse fazer um Dark Souls melhor que o Dark Souls, cara... Pelo menos em relação a gameplay e gráfico, eles iam conseguir. Né? A Bluepoint fez isso. Vamos ver se é maneiro, se vai ser mais um Dark Souls que não é Dark Souls, né? 13 de Outubro... De 2023. Cara... Olha lá, gameplay mesmo, ó. Ó, vai ser pica, hein, galera. Vai ser pica, hein. Espero que tenha uma história maneira. É, me parece que os caras fizeram exatamente isso que eu falei, entendeu? É, ver onde o Dark Souls peca. Que é aquela jogabilidade, aqueles gráficos... Dark Souls, digo Eldenry. E os gráficos que estão ultrapassados. E fazer alguma coisa com uma narrativa que não seja tão... Como é que subjetiva. Vamos ver. Vamos ver. Me parece... Maneira. Me parece maneira. É... Eu acho que o... O meu... Sonho, assim, de jogo hoje em dia... Seria um Witcher... Com uma jogabilidade de... Com combate no estilo Souls. É... Com algumas mecânicas do Souls, assim. Mas num mundo aberto... Witcher. Não como Elden Ring, mas... Mais voltado pro Witcher. Com a jogabilidade... Mais Dark Souls. E um gráfico mais... Mais... Dark Souls do que o Witcher. Ficaria foda, né? Seria um jogo pra tomar... De vez... A nossa vida... Social. Como se vocês tivessem, né? Sub. Quando discorde o dia inteiro. Galera. Se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva aqui. Pra me dar essa moral. Dar essa força. Espalha aí nos grupos de PC. Pra galera que ainda não... Assistiu. Eu xingam vocês e vocês me xingam. E um Instagram. Onde eu tento passar... Uma felicidade... Muito mais feliz... Do que eu realmente... Sou. Beleza? Um grande abraço a todos. E a nós. Tamo junto. Deixa aí nos comentários... O que você achou... Do novo Lorde. Ui. Um grande abraço a todos.